Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui com o doutor Paulo, secretário de assuntos jurídicos, doutor Paulo Bittencourt. Doutor Paulo, primeiramente, lhe dizer que a gente ficou muito sentido com aquela situação, não foi a nossa intenção. O senhor se interrompiu naquela entrevista. Ex, dois sócios dela, era um sócio da empresa que... Olha, olha, doutor Paulo, gostaria de encerrar, se essa reunião de diretoria não tem que ir para BR, gostaria de se encerrar, se não permitir uma entrada, se não faz aqui, é reunião particular, não é? Eu não posso ficar na biblioteca, é proibido? Não, 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 porque nós estamos com uma entrada. A biblioteca está fechada? Está fechada agora, para ver o tempo. Ah, tá, então a senhora fechou a biblioteca. A biblioteca foi fechada? Está fechada. Porém, era uma entrevista que estava se tornando interessante quando o senhor estava falando sobre a Consfabe. O que que tem a respeito daquele assunto que o senhor estava raciocinando naquele momento, doutor Paulo? Naquele dia lá, eu estou falando de mal entendido, que se interpretou que você estava interferindo na reunião, e não foi nada disso, né? A gente estava dando um estraecimento, inclusive até positivo de governo, que essa empresa Consfabe, ela tem dois sócios, que, ao que tudo indica, a gente está levantando nos termos da Viana, eram também sócios de uma empresa que prestou serviço de uma reforma no hospital e não terminaram. Eles foram embora sem terminar a obra. Nós estamos interpelando eles judicialmente, pedindo para que o tribunal de conta deixe eles durante o período legal, sem poder concorrer a nenhuma obra pública, nenhuma licitação, porque eles não cumpriram. E se os sócios daquela empresa forem condenados a isso, o desta empresa segue o mesmo rito. Eles não podem participar de licitação, porque ficaria contaminada toda a relação jurídica deles. Então é essa a posição que a gente vai fazer. Eu vou ver se eu tenho fotos aqui, que nós tínhamos guardado, de como foi pego, como encontramos o hospital, na época em que eles fizeram a reforma e não acabaram. Quando que foi essa reforma? No final de 2008 eles fizeram. Foi no governo anterior? Foi no governo anterior. Eles participaram dessa obra no governo anterior? Fizeram um montão de modificações lá. Não terminaram e vocês descobriram irregularidades? E foram embora, exatamente. E foram embora. Vocês fizeram uma ação no Ministério Público a respeito disso? Na época nós fizemos da prestação de contas, né? Nós não sabíamos quem era o sócio. Agora, a gente cruzou informações e a gente chegou nessa informação. Então eu vou ver se eu encontro aqui as fotos de como nós encontramos lá, para poder mostrar para vocês de como que a gente encontrou. Se realmente for dessa maneira como eu estou narrando, a gente vai ingressar com uma ação contra eles. Inclusive, nós temos fotos aqui de como nós encontramos no hospital no início de 2009 e para vocês, o seu público, entender por que a gente vai fazer isso com essa empresa. E praticamente é a mesma que está agindo aí nos bastidores do tribunal. Tá, essas fotos o senhor não tem ainda, né? Não está preparado para te mostrar. Eu não trouxe elas, mas eu não tenho. Talvez o senhor pode nos mostrar. Então vai ter uma queda de braço aí, é o que a gente vê, né? É, a gente vai se utilizar do veículo judiciário para poder discutir isso, né? Certo. E no meu entendimento, eles não estariam aptos a participar de nenhuma licitação. Não hoje, hoje não tem nenhuma condenação contra eles. Mas, levando isso a efeito, e o juiz entender que, o tribunal de contas, o meu conselheiro, entender que eles não terminaram, não prestaram contas e receberam sem dar maior satisfação a abandonar da obra, e os mesmos sócios são sócios dessa empresa, está contaminado. Doutor Paulo, muito obrigado pelas informações e um bom dia. Um abraço.